Eu sou um filho, um sem foco, que só nasci pra você Vivo trinta, balanado, só venho sem refei Mas a linda não existe essa, o meu casamento é É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos e amanhã no espelho Papai, eu sou um dos esforços, o meu rei te lhe deu Eu fiquei com um ataque, não tem ninguém que morreu Só fico eu e papai, que a maior amenação Pra me ajudar com você, não sou nenhum irmão Fiquei sem problema a vida, perdi a manqueria Delimitado é branco Porque eu toquenha, tem mãe, falasse para sofrer Passa a noite sem dormir, papai, que eu sei comer Sua caminha e o chão E o seu corpo E o seu corpo A noite sem dormir, a noite sem dormir A noite sem dormir, a noite sem dormir E o seu corpo A noite sem dormir, a noite sem dormir E o seu corpo A noite sem dormir, a noite sem dormir E o seu corpo A noite sem dormir, a noite sem dormir Gente sem dormir A noite sem dormir, a noite sem dormir E a noite sem dormir, os twriting spiders Sou um grande jovem E a noite sem dormir E algunserapalhados né A noite sem dormir Até aqui sem dormir Tudo meu patrão Obrigado, rapaz, eu te escondei o rapaz da Bruna Bruna para eles. TTC, rapaz, tá? TTC!